Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe esse berço aqui ó que é em EVA de 15mm com elanca por cima essa é a faca que a gente fez com o aço especial aí pro corte da elanca né vamos gravar o teste dela aqui nosso balancinho ele não tem pressão suficiente pra cortar numa batida só né porque são muitas lâminas próximas umas das outras então a gente vai dar duas batidas se você gostar do vídeo deixa aquele like, deixa aquela curtida segue a gente no nosso canal do Youtube, página do Facebook e Instagram que a gente sempre posta novidades todos os dias tem novidades aí pra vocês é isso aí ó pessoal ó já cortou perfeitamente aí a elanca agora ele vai tirar ali de dentro da faca e depois ela vai dentro da maleta a maleta aqui no vídeo ela não está acabada né aqui só tem uma parte só, só pra gente ver como que ela fica ali né só pra ter uma simulaçãozinha aí no vídeo aí pra vocês terem uma ideia de como fica o produto acabado dá uma dificuldadezinha ali pra tirar de dentro da faca até mesmo porque o EVA é grosso né ele fica meio que cravado dentro da faca mas como você pode ver aí ó cortou aí perfeitamente olha aí que bacana, olha o resultado que dá ele organiza, protege porque os vidrinhos são de vidro né além de organizar e proteger ele dá um visual agrega valor aí no produto que você está vendendo esse é o nosso canal do YouTube esse é o nosso Instagram e esse daqui é o nosso site deixa aquele like, aquela curtida e segue a gente